Aí eu sou Raul, montando uma vez masculina da Miley Sayus E está começando mais um vídeo de músicas De versões que você não conhecia Quando o Michael Jackson saiu do próprio formato por RISC Mostrando o Jackson 5 Ele lançou Cara La Solo E a primeira música que ele lançou Que tinha um som de guitarra Era Beatty Então vamos conferir as pessoas que talvez você não conhecia da música Beatty Seixo Cortes tem versão Remix Seixo Cortes Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando Quem é Seixo Cortes está aqui lá em cima Então vamos... Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 Yeah. All right. E aí 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 Obrigado E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto